Para conhecer um pouco da história, conversamos por chamada de vídeo com os freios Gilberto Gonçalves Garcia, atual presidente da Editora Vozes, Edrian Josué Pazzini, vice-presidente, Fonei Berkenbrock e Francisco Moraes, membros da equipe da diretoria. E para saber sobre os produtos sazonais, o entrevistado foi Frei Edrian, que primeiro explica o que é produto sazonal. Sazonal, então, é uma palavra usada para designar, para chamar produtos de uma época ou para um determinado período. Para uma editora são publicações para um mês, para o bimestre, para o semestre ou para um ano. A Vozes possui oito publicações sazonais anuais em seu editorial. A Folhinha do Sagrado Coração de Jesus, o calendário de mesa do Sagrado Coração de Jesus, que traz o mesmo conteúdo da folhinha, como versão mesa, o Almanac Santo Antônio, o Encontro Diário com Deus, o Meditações para o Dia a Dia, o Guia Litúrgico, o Diário e a Agendinha. Dessas publicações, a Folhinha do Sagrado Coração de Jesus é, sem dúvida, a mais conhecida. E que está há mais de 82 anos nos lares de brasileiros. Quando a gente fala, então, de 120 anos da editora Vozes, 82 anos exatos são da Folhinha, participando aí desses 120 anos. Os produtos sazonais tornam a Vozes uma das editoras mais conhecidas no país. Eu acredito que os sazonais da Vozes, principalmente a Folhinha, possuem forte apelo popular, tendo um valor ativo, porque adentram as casas, fazem parte do convívio familiar, do dia a dia, da cozinha, do lazer, dos momentos de reflexão, meditação, oração e da organização do tempo de cada leitor e de cada leitora. A Folhinha, especificamente, ela tem a capacidade de abrigar entre seus leitores faixas etárias variadas, promovendo a fé, a esperança, a reflexão e democratizando conhecimentos, cultura, cidadania. Por isso que não é à toa que a Folhinha persiste por anos. Sua tradição é transmitida de geração a geração, avós, pais, netos, idosos, adultos, jovens, todos os que buscam e que cultivam uma leitura sadia, informa, entretém, instrui, educa, evangeliza, enfim, alimenta espiritualmente. Os produtos sazonais, eles fidelizam o leitor num círculo virtuoso, porque acompanham durante o ano todo, o ano inteiro e ao fim do ano, gostando da experiência, o leitor volta a comprar e, ao mesmo tempo, tem o seu interesse despertado pelos vários temas e assuntos de que são compostos os produtos sazonais e que o levam a aprofundar em outras leituras, em outros livros.